. 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 Tão batendo na porta. Tão batendo na porta. Tão batendo na porta. E ela reclamou? Claro que não. Então deixa eu dormir, mulher. Rúdicas! Checa, acorda. Checa, acorda. Amarrado no bar de cima do poço, mulher. Não amola. Não é nada disso. Levante que tem gente aí na porta. Ah, Cristóvão Colombo. De jeito não há quem possa trabalhar cedo, mulher. Puxa, a noite inteira eu não dormi. Você levantou umas dez vezes essa noite. É, acende lamparina. Paga a lamparina. Acende lamparina. Paga a lamparina. Diabo, chega de manhã é chororó no quadro. Tropé de cavalo. Ó. Só falta bater o sino da igreja também. Já não parta mais nada. Já vai, importúnio. Bom dia. Bom dia. Checa, este é o doutor Marcos. É filho do meu patrão. É médico. É pediatra. Fala besteira. Aí tem mulher aí dentro, né? Prazer. Ele veio conversar com você. Nós podemos entrar? Pode sim. Mulher, vai entrar o homem aí. Vamos entrar. Obrigado. Primeiro o doutor, né? Entra. Obrigado. O senhor não. Pera aí. Você não é doutor? Primeiro o dono da casa. Desde educado. Você... Vamos sentando. Mulher, vem visita pras cadeiras. O que é? Pecadeira pras visita. Doutor Marcos, esta é dona Filoc, senhora do Jack. Parabéns, doutor. Encantado, madrinha. O que é isso aí? Se precisar estar dando a mão pros outros assim, precisa? Foi ele que pegou na minha mão. E você, precisava virar os olhos desse jeito? Precisava? Embora, para lá. Vamos sentar, doutor? Vamos, né? Com licença. Jack, este é o doutor Sérgio, outro filho do coronel. Encantado em conhecê-lo, Jack. Assim seja. Como é, pessoal? Está tudo combinado? Nós chegamos agora, Mir. Jack, aqui os doutores querem conversar com você. Com licença, Jack. Posso dar uma fumadinha? Eu só tenho esse e ainda saiu do carro. Eu tenho meu cigarro. Então, por que já não está fumando há mais tempo? Bem, bem. Fala você, mano. Bem, Jack, o assunto que nos traz até a sua casa é que... Problema. Espera aí que eu vou abrir a porta e ver um negócio aqui. O que é isso, Jack? Você é jeito de abrir a porta? Isso é jeito de entrar na casa dos outros, cavalada. Doutor, não repara. O Jamanta não tem educação. É... Arfabeto de pai e mãe. Pode continuar. O senhor, como homem honesto, sincero, trabalhador, deve compreender que o coronel Policarpo é o único que traz na sua plataforma política a defesa... A defesa do homem do campo. Você não vai na missa, não? Você, pai. E o que você está esperando? Nada. Então, vamos. Vai, que a conversa aqui é para o homem. Pode continuar. Bem, continuando, meu amigo Jack, eu direi para... Para que o nosso candidato saia vitorioso no pleito que se aproxima, se faz necessário que você convença os seus amigos a votarem na nossa causa. Graça. Os dois estão falando a mesma coisa. Você entrou para repetir tudo. Ah, problema é de vocês, hein? Passar bem, ô Jack. Eu não vou passar nada. Quem lava e passa é você, né? Fala para ele pente a macaco. A pente a macaco. Bem, Jack, durante a campanha nós ponemos à tua disposição tudo o que for necessário. A sua casa, por exemplo. Você precisa melhorar. Aqui não tem goteira? Não, senhor. Só pinga. Você não tem uma ideia para dar para a gente? Engraçado, você anda junto com o doutor e vai pedir ideia para eu. É que eu não conheço a psicologia do caboclo, Jack. Não conhece o quê? A psicologia. Vai embora para lá, mãe? Eu falei para vocês. Se fosse para entrar aqui e falar besteira, nós ficávamos lá no campo mesmo, viu? O lugar de animar é lá. Bem, Jack, eu gostaria que você pedisse aos seus amigos para votarem no candidato do meu pai, o coronel Policarpo. Aí, você quer saber alguma coisa? Eu não vou pedir nada para ninguém, porque não tem nada para a vida dos outros. E depois, está aí uma coisa que o homem direito não faz. É isso mesmo. Isso mesmo é o quê? Sei lá. E por que ele se mete na conversa quando você não está sabendo nem o que nós está conversando aqui? Vai para o fogão, mulher. Ai, é pouco. Mas o que é que o homem direito não faz? Atrair o patrão. Atrair? Trair. Verbo trair. Pois é, é verbo trair. Você está pensando que eu sou ignorante, eu não sou não. Eu sei o que é verbo. Eu lembro até quando a professora, viu, doutor? Eu ensinava eu. Eu traíra, tu traíra, ele trairova. E nós tra... Vamos e chega, viu? Vamos embora, né? Vamos. Bom. E tem mais ainda. Nós trairou, vamos... Não, não tem mais nada. Vamos embora. Nós aqui tem tudo. Nós tem terra, ferramentas, remédios, temos ordenados. E outra coisa, o ordenado nosso aqui é igual o da fazenda de vocês. Nós viemos para ganhar para quê? Podia ficar até rico. Ah, com essa conversa minha avó morreu na encruziada. É de manhã vou trabalhar.